Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação! Segundo informações que chegou aqui pra gente, Neymar fechou com o Flamengo, tá bom? Tá saindo em todos os lugares e a informação que chegou aqui pra gente é de que Neymar já está vindo para o Rio para poder assinar com o Flamengo, tá? O que eu digo que está vindo é que ele é esperado ainda esta semana, tá bom nação? Ainda esta semana não sabemos o dia certo pra finalizar o negócio, ou seja, pra assinar o seu contrato de empréstimo, tá bom nação? A informação que chega é que não tem mais clima mesmo pra ele lá no Paris Saint-Germain e ele já acertou então com a equipe francesa o seu empréstimo para a equipe do Flamengo. Ainda estão vendo alguns detalhes pra saber qual será o período de empréstimo, tá? Se será de um ano, de um ano e meio ali, até porque a temporada aqui no Brasil é diferente da europeia e o Neymar queria iniciar e terminar uma temporada com o Flamengo. Ou seja, se ele chegar agora, ele fica o restante deste ano e o próximo ano inteiro, tá? A informação que temos é que ele chega no Rio de Janeiro pra assinar com o Mengão esta semana, beleza nação? Resumindo a notícia pra vocês, é isso, tá? Lembrando que esses rumores não começaram agora, já faz aí umas duas semanas mais ou menos que estão se falando disso e nessas duas semanas, obviamente, estão negociando. O Neymar tentando convencer ali o Paris Saint-Germain, o Neymar até mesmo voltou mais cedo das suas férias lá pra Paris justamente pra poder tratar disso com a direção do Paris Saint-Germain E o Flamengo, obviamente, de longe mantendo ali o contato com o Neymar, mantendo o contato com a direção do Paris Saint-Germain, tá nação? E então o Neymar agora finalmente conseguiu convencer a direção do Paris Saint-Germain a emprestar, mas ainda tem aí resolver esse negócio do tempo de empréstimo, tá? Será de um ano ou de um ano e meio, por isso o Neymar é esperado esta semana pra finalizar o negócio aqui no Rio de Janeiro e poder ser anunciado como novo reforço do Flamengo, tá bom nação? Pode ser amanhã já, quarta-feira, pode ser quinta, pode ser sexta, o que sabemos é que será esta semana, então, aí a chegada do Neymar no Rio pra se tornar jogador do Flamengo por empréstimo, beleza? Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, forte abraço e até a próxima notícia!